A pessoa passou na lista de atendimento e não tá na lista de atendimento. Por que não tá? Por isso de alguém que atendeu o cara, a garota. Mas cadê a garota? Só tá aí ainda, tá tudo bem. Não é que tem trabalho, albede. Ah, não tem que ver, não tem nada. Vamos entrar, Eric, vamos embora, vamos. Vamos embora, tem que ser criminado aí, vamos embora. Amém.